Vem quais trevas que me querem falar, Senhor Jesus, és luz da minha alma, saiba eu acolher o teu amor. Vem quais trevas que me querem falar, Senhor Jesus, és luz da minha alma, saiba eu acolher o teu amor. Vem quais trevas que me querem falar, Senhor Jesus, és luz da minha alma, saiba eu acolher o teu amor. Senhor Jesus, tu és luz do mundo, discípulo às tevas que me querem falar, Senhor Jesus, és luz da minha alma, saiba eu acolher o teu amor. Senhor Jesus, tu és luz da minha alma, saiba eu acolher o teu amor. Senhor Jesus, tu és luz do mundo, discípulo às trevas que me querem falar, Senhor Jesus, Senhor Jesus, tu és luz do mundo, discípulo às trevas que me querem falar, Senhor Jesus, tu és luz da minha alma, saiba que eu acolher o teu amor. Senhor Jesus, tu és luz do mundo, discípulo às trevas que me querem falar, Sim, creio. Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e está à direita do Pai, Sim, creio. credes no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e que hoje pelo sacramento da confirmação de modo singular nos é comunicado como aos apóstolos no dia do Pentecostes credes na Santa Igreja Católica na comunhão dos santos, na remissão dos pecados na ressurreição da carne e na vida eterna esta é a nossa fé esta é a fé da Igreja que nos gloriamos de professar em Jesus Cristo, nosso Senhor Amém